Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Dani Vilela. Gente, então hoje vai ser mais um vídeo, hoje é sábado, dia 2 de setembro. Hoje será mais um videozinho, como que será o nosso delivery, né? Como que será o nosso delivery hoje. Então é isso, acompanha gente, é começo do mês, vamos ver se dá tudo certo. Porque na semana a gente foi bem fraco. Eu tô pensando em fazer umas outras estratégias de trabalhar só no período da tarde, que é no período da janta, abri 4 horas e até 9 horas da noite, porque de 11 horas até as 3 tá muito ruim, né? Sai alguns, sai alguns pra fora, mas não o que eu tava esperando, né? Enfim, aí eu vou ver se eu mudo de estratégia, galera, porque tá ouço. Vamos ver agora o começo do mês, como que será, né gente? Porque eu tô muito empolgada hoje é dia 2 e tomara que dê tudo certo, né? Que eu tô com os planos pra fazer e é isso, gente. Eu espero que vocês gostem de um videozinho, né? Que vai ser feito com muito amor, com muito carinho. Eu já tô com as coisas preparadas, gente. São 10 e alguma coisa agora da manhã, se eu não me engano são 10 e 40 da manhã. Eu abro meu delivery, meu delivery do iFood, ele abre 11 horas da manhã. Então, gente, é muito difícil. Tem dia que o pedido sai 11 horas, tem dia que o pedido... Eu fico 1 hora esperando o pedido, o pedido sai 1 hora, 2 horas, 3 horas, e é a hora que eu tô fechando o povo cima de fazer pedido. É incrível, gente. Com vocês acontece, com vocês que tem delivery. Por exemplo, meu delivery ele abre de 11 às 3. Gente, quando tá dando 2, 3, 10 minutos pra fechar, chega pedido. Incrível, tipo assim, não sei, sabe? Então, me atrapalha tudo, enfim. Mas vamos ver como é que vai dar, gente. Eu tinha falado pra vocês que eu tava com um agendamento. Eu não estou mais com um agendamento, gente, porque eu tava vendo muitos vídeos aí e realmente isso aconteceu comigo. O que, Dani, que aconteceu, galera? Esses negócios de agendamento, a concorrência, ela pode entrar na sua loja normal. Entrar na sua loja, fazer o pedido, enfim. E paga no dia, não sei. Eu vou me informar direitinho, vou falar com vocês. E, gente, tava agendado o pedido. Dois pedidos que acontecem, que aconteceu isso. Tava agendado pra tal horário. Gente, por exemplo, uma hora de um e meia. Quando deu meio dia, a pessoa foi lá no sistema e cancelou. Então, a concorrência, ela está fazendo isso. Não autorizou... Não, tipo assim, gente, eu não recomendo vocês deixar agendamento na loja de vocês. Porque o concorrente tá entrando na nossa loja e tá fazendo isso. Eu não sei porque eles fazem isso, gente. Sabe? Só porque eu sou uma loja super, tenho um simbolozinho. Mas eu me dedico. Eu me dedico ao meu restaurante, eu me dedico ao meu cardápio. Eu estudo a plataforma e as pessoas querem entrar na sua loja e fazer um monte de bagunça tentando te prejudicar. Porque cancelamentos no YouTube, se vocês não sabem, no iFood, eles te prejudicam. Então, o concorrente sabe disso e eles entram lá pra fazer essas coisas. Gente, eu tive dois cancelamentos de pessoas que eu tenho certeza que foi concorrente fazendo essas coisas. Então, gente, eu tirei o meu agendamento. Pra quê? Agora eu só deixei retirada. Porque a pessoa vai fazer o pedido e vai retirar aqui no meu restaurante, beleza? Agora, agendamento, não quero. Eu tirei completamente, tá? Então, é isso. Vamos ver como é que será o nosso vídeo hoje, gente. Como que será? Vamos ver como que vai ser? Então, espero que esteja tudo bem. Espero que seja um dia muito bom de vendas hoje, porque hoje é um sábado. Então, beijo. Acompanha a Dani. Oi, galera. Gente, já saiu mais um. Saiu mais dois. Eu não consegui gravar. Tô gravando pra vocês, ó. Acabou de sair aqui uma milanesa com fritas completo. cliente e eu mando esse planfetinho também, que é por fora. Então, é isso, gente. Tô aqui correndo, porque sábado já veio, né? Oi, gente. Acabei de entregar, gente. Descer. Calma aí. Gente, acabou de sair mais dois. Um grelhado com salada de alface. E um churrasquinho de carne ao molho madeira. Eu tô terminando aqui. Quando estiver pronto, gente, eu mostro pra vocês já prontinho, tá bom? Gente, eu não consegui gravar pra vocês. Tá mó corroria. Então, o que saiu é o que eu já tinha falado, né, pra vocês antes. Eu não consegui mostrar ele prontinho, porque foi um filé grelhado com maionese, com salada de alface, né? E o outro foi um picadinho de carne, um churrasquinho de carne ao molho madeira, galera. Ficou muito lindo. Eu não consegui mostrar pra vocês, mas se saiu outro, eu mostro. E agora tá me saindo um grelhado acebolado com fritas. Eu vou marcar pra vocês aqui, mas já saiu outro pedido. Eu tenho que já fazer rapidinho, tá bom? Tá mó correria, ó, gente. Ó, novinho, fritas. E vambora. Tô aqui, gente, fazendo a frita do pedido. Gente, olha como é que faz esse fogão, já sujou tudo. E o grelhadinho aqui, ó. Ó, acebolado. Vou montar aqui já pra vocês e já mostro, tá? Hum, que delícia, gente. O cheirinho tá maravilhoso, né? Que delícia. Ô, cheirinho bom, viu? Vambora, gente. Ó, deixa ele grelhar bem de um lado e do outro. E é isso, acabador. Vambora. Aí, gente. Filhazinho grelhado aqui, ó, acebolado. Farofinha e fritas, gente. Gente, tá uma correria do caramba aqui, mas eu vou fechar isso aqui, porque já saiu mais um, tá? Oi, gente. Acabou de sair aqui agora mais uma calabresa acebolada com fritas, porque hoje ela tá na promoção. Coloquei ela na promoção hoje no iFood. Então, calabresa acebolada com fritas hoje, no sábado, tá estourando, gente. Então, vambora. Já saiu vários pedidos, gente, de calabresa, só que eu não fui meio. Esse eu vou filmar pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá? Beijo. Acompanha a Dani, deixa bastante like aí nessa correria louca, tá? Então, gente, aqui está a nossa calabresa acebolada. Na promoção de hoje, gente, ela só tá calabresa acebolada, tá? Eu coloquei a frita pra dar um bridezinho pro meu cliente, tá? Então, é isso. Oi, gente. Calor. Tirei a toca um pouquinho, gente. Saiu agora uma alcatra milanesa com fritas ao molho rosê. Vou mostrar pra vocês. Já saiu vários, gente. Dá super certo incrementar a nossa marmitex, o nosso bife, o nosso franguinho. Já saiu vários, graças a Deus. Tô muito feliz. Quem pede, recebe, né, galera? Então, quando tiver prontinho, eu vou montar. Vou mostrar pra vocês, gente. Beijo. Acompanha aí, deixa o like. Então, gente, aqui acabou de sair o nosso bifinho, nossa alcatra milanesa com molho rosê, tá? E é isso, galera. Aí, gente, acabou de sair mais um aqui, ó. Filézinho engrelhado com saladinha de alface com fritas, tá? A frita, ela vai separada. Galera, acabei de entregar os pedidos pro motoboy. Gente, tô cansada. Agora eu vou subir o quinto andar. Vambora comigo, gente. Bora. Academia de graça. Ô, academia. Bora pra casa, gente, comigo, hein? Galera, vou te falar. Tô muito cansada, gente. Botei um arrozinho no fogo agora. Tô muito cansada. Jesus, cheguei. Cheguei, amulsa. Sejam bem-vindos. Bora. Agora eu vou ver meu arroz, galera. Gente, hoje tá uma loucura. Tô trabalhando sozinha, gente. Sozinha, sozinha hoje. Então, imagina. Monta. Frita, monta, embala. E entrega pro motoboy sozinha. Meu Deus, não aguento isso não. A academia é de graça. Olha como eu dou sapato. Um pouco eu vou sumir. Mas é isso, gente. Aí, deu uma finalizada aqui. Deu uma paradinha agora. Porque já duas e pouca. Eu fecho três e meia. Tem arroz, tem tudo ainda. Gente, é isso. Vambora pra cima. Se sair mais alguma coisa, eu mostro pra vocês, tá? Aí, galera. Saiu mais um aqui, ó. Um bife aqui, ó. De alcata grelhado ao molho madeira com frita, arroz, feijão e farofa. Mas, gente, tá uma correria aqui, galera. Vocês não têm noção, mas tá dando tudo certo. No final, eu falo com vocês, tá bom? Ai, meu Deus. Mereço. 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 Descansar as pernas. Mereço, né, galera? Depois de um dia e tanto. Oi, gente. Passando aqui, meus amores. Pra finalizar o vídeo com vocês, gente. Vocês viram aí que eu já tô de perninha levantada. Porque, gente, sobe e desce. Sobe e desce. Eu moro no quinto andar. Sobe e desce, entrega pedido. Ai, pro motobarrer é uma loucura total. Mas é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Hoje foi, galera, sete pedidos pelo iFood. E cinco por fora. Creio que é isso, gente. Foi sim. Então, nesse sábado, amanhã e domingo. Vamos ver amanhã também. Começo do mês é muito bom. A noite também é muito bom, gente. Só que eu não vou abrir a noite porque eu tô bem cansada. Hoje foi pauleira porque, como eu falei pra vocês, eu trabalho sozinha. Sábado e domingo. Então, é uma loucura. Uma loucura total. Mas é isso. Agora eu vou analisar aqui com vocês. Vou tomar um banhozinho. Vou bater um bolinho ali de cenoura. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Tá bom, gente? Então é isso, meus amores. Até que o Senhor tem nos ajudado. Graças a Deus, né? Então, beijo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa correria louca da Dani. Mas é isso. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Eu já, já vou subir esse vídeo pra vocês ainda hoje, gente. Da 2 de setembro. Meu aniversário tá chegando, galera. Beijo. Fui, gente. Beijo. 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 Beijo.